Olá meus caros alunos, hoje eu vou apresentar para vocês o curso de formação em terapia ortomolecular. Então esse curso visa uma formação prática de tratamento em terapia ortomolecular. Desenvolve competências para uma formação sólida e versátil necessárias para utilizar na sua vida profissional. Você poderá atuar como terapeuta registrado na BRAT, que é a Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, poderá abrir o seu próprio espaço terapêutico ou poderá atuar no cuidado com outras pessoas, participando de equipes multidisciplinares em espaços de educação, de saúde e programas corporativos de qualidade de vida. No curso de terapia ortomolecular, você entenderá que a nutrição ortomolecular é baseada em dietas e suplementos alimentares de vitaminas e minerais, que são essenciais, especificamente selecionados para resolver problemas e necessidades de cada indivíduo. Para atuar como terapeuta ortomolecular, não é necessária formação na área de saúde. Este curso vai habilitar quem deseja ter uma qualidade de vida melhor, da sua família e até mesmo ter uma nova profissão. As informações do curso fornecidas discutirão desde terapia e tratamento ortomolecular, vai explicar as funções de todos os principais nutrientes, resumir as pesquisas mais recentes em terapia ortomolecular e estabelecer um programa abrangente de suplementos e mostrar o caminho para uma vida mais longa e saudável. No geral, você vai descobrir que o conceito ortomolecular é simples, usar a nutrição ideal para combater, curar e prevenir doenças. E aí E aí E aí E aí E aí